Salve, salve galerinha e BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, em nosso vídeo de hoje eu trago para vocês mais um jogo para você poder adquirir de forma gratuita, apresentando a Ubisoft em comemoração aos seus 35 anos, tá? O game da vez para você poder resgatar é o Rayman Orange, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Você deve resgatar ele até o dia 22 de dezembro, caso contrário você vai perder a oportunidade de ter mais um jogo adicionado à sua biblioteca. Bom, um ponto que eu quero deixar claro para vocês aqui no início deste vídeo. Muita gente tem relatado que não está conseguindo resgatar o jogo, porque ao tentar clicar, ao clicar aqui no link, ele só fica no ícone aqui carregando e não abre essa janela para você logar. Se no seu abrir a janela, você pode fazer o seu login e resgatar o jogo sem nenhum problema, tá? Se no seu não abriu essa janela, eu vou explicar para você o que você vai fazer para pular esse bug, tá? Um ponto que eu quero deixar claro é que esse jogo é exclusivo para você poder jogar através da Ubisoft Connect no PC. Não traz suporte aos consoles de nenhuma forma, tá? Bom, então vamos já corrigir o bug. O que você vai fazer é clicar no link que está aqui embaixo na descrição, que vai te direcionar diretamente na página da Ubisoft aqui, beleza? Uma vez aqui, você faz o login na página da Ubisoft, tá? Então você clica aqui em cima e faz o login. Veja que eu vou logar aqui com a minha conta da Xbox, da Microsoft, né? Que eu utilizo no meu Xbox. Acabei de fazer o login. Quero demonstrar aqui para vocês, ó, tá? Uma vez você logado, vou até tirar aqui a minha câmera para que você possa ver, ó. Tá? Ó, veja que eu estou logado, tá bom? Estou logado. Aí você vai clicar no segundo link que está aqui embaixo na descrição. Não vai conseguir logar. O que você vai fazer é atualizar a página. Mantenha a primeira guia aberta e simplesmente só atualiza a página. E automaticamente, quando você voltar dessa atualização da página, veja que eu estou agora logado, tá? E para mim, poder resgatar o jogo é muito fácil, é muito simples. É só eu clicar aqui em cima do ícone aqui, tá? Antes disso, dá uma olhadinha o que diz aqui o aviso, tá? Diz o seguinte, garanta a sua cópia gratuita de Rayman Orange no Ubisoft Connect para PC agora, antes do dia 22 de dezembro. Um ponto importante, antes do dia 22 de dezembro. Se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 22 de dezembro, não tem mais validade, tá? Um ponto que eu quero deixar claro para vocês é que esse jogo é exclusivo para PC. Então, clicou. É só você clicar aqui em cima do Ubisoft Connect e esperar carregar. E pronto, o jogo foi adicionado com sucesso à biblioteca de jogos da Ubisoft Connect PC. Então, top, amiguinho, tá? Top. Nesse momento aqui, você tem mais um jogo aí para você poder jogar. Eu quero deixar um comunicado avisando vocês que eu não vou fazer o vídeo sobre os 50 reais do PayPal, porque até a gravação desse vídeo aqui, a promoção já acabou, tá? Então, não tem como eu fazer o vídeo dos 50 reais. Então, peço desculpas a vocês, tá bom? De qualquer forma, o vídeo do Rayman Orange está aí para vocês. O link está aqui embaixo na descrição, tá? Adquira antes do dia 22 de dezembro para você ter mais um joguinho adicionado à sua conta aí, ó. O joguinho é bacana, tá? O joguinho é bacana. Se você não jogou, eu espero que você jogue, tá? Se divirta aí com mais um título, tá? Bom, galera, então o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Dê uma conferida aqui embaixo na descrição, tá? Eu vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço a todos aí e até a próxima. Valeu!